Abertura Abertura Martha Abertura Dica Paula Arias Abertura A chuva que me dizer Se o povo lá de cima tá lendo a me ser A chuva que eu te dizer Se o povo lá de cima tá lendo a me ser Se acabar com o nosso medo Se acabar com o nosso trabalho Se acabar com o nosso medo Se acabar com o nosso medo Já com a barca e eu abandonado Pode ser uma trema de são pelo Pouco a mesa enquanto eu não cheio Pode ser que já vou do outro lado seu Pode ser o povo eu não me manger Pouco as minhas tigas A chuva da sita A chuva da sita A chuva da sita A chuva da sita O Senhor, o Senhor, o Senhor Legenda Adriana Zanotto